Tem mulher, nada, curiosidade. Vixi, vai ficar aqui agora. Pronto, formem as duplas. Vamos lá, formem as duplas. Calma, tá faltando. Pronto, tá tudo certo. Essa brincadeira, vocês querem ganhar quanto, gente? 50, 10, 5, 100 reais. Vocês querem ganhar quanto? Mil reais. Mil reais, rica, muito rica. Porque se perder, tem que pagar mil reais também. Então eu quero 10. Vamos começar com a primeira dupla. Aqui, Carla Pérez e Sheila Carvalho. Aqui no meio, por favor. Fica de costa uma pra outra. Primeira dupla. Fica de costa. Sim, não de costa. É, de costa. A gente vai contar 3, 2, 1. Esse barulhinho é bom pra dormir. 3, 2, 1. Vocês vão rodar, ficar cara a cara face to face. Quem rir primeiro, paga 10 reais pra quem ficou mais séria. Alô, entendeu mesmo? Você perdeu, você tem uma. Você perdeu. Vamos lá. Calma. Vamos lá, todo mundo. 3, 2, 1. Rodou, encarou. Oss. Oss. Perdeu. 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 Vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Rodou, cara a cara assustou. Não cospe na cara da Miriam quando é horrível. Isso não é confusão, viu? Cadê? Eita, vai ter confusão. Mesmo pra brincar, né? Pra enganar não, viu? E esses óculos? Deixa eu olhar pro sol. Tem alguém que vai rir. Já tô vendo a chapa, já. A chapa caindo. Tem gente rindo! E aí, gente rindo! Perdeu, perdeu. Perdeu, perdeu. Paga, mulher! Paga! Fica aí, fica lá. Fica aí a dupla. Segunda dupla, Mayara e Maraíza. Fica aí a dupla, Mayara e Maraíza. Ela é ela! Oi! É um trio. Muito bem, é um trio. Fica de costa pra outra. Todo mundo. 3, 2, 1. Rodou. Assustou. É, ficou no meio da amiga. Arrasou no paiô, olha. Tá rindo, é? Calma, irmão. Olha a irmã recebendo, já carregado. Irmã, irmã. Vai se lavar aqui, viu? 5, 4, 3, 2, 1. Empatou, arrasou. Aplausos pra ela. Próxima dupla. Cristina Roça e Faca Bernardes. 3, 2, 1. Rodou. Confusão agora. Agora é bacharia, aniversariante contra a convidada. Na área, velho, é Cristina Roça, casa de família. Perdeu, né? Nossa, uma dupla. Perdeu. Se o mundo arruma, ele está com a pera, é. Que colar, babado, viu? Isso não é um colar, não, mulher. Eu vi. Ah, entendi. Ainda bem que ninguém, quem não riu, não entendeu. Tu já entendeu? Alguém entendeu agora. Teve um delay. Vamos lá, 3, 2, 1. Rodou. Olha o colar dela, querida. Sei lá, se o ladrão vim roubar, ela diria se colar, joga no ladrão, ladrão que tem trauma, tem o caminhão. Olha a Juma Marroá. Tá aí. Trabalhando no malpreio, entendido. Pra fechar com cola dela. É olho no olho, é frota na cabela. Eita, ameaçou agora. Aplausos para as meninas. Aplausos para as meninas. Mulher, macau, macau. Olá, tudo bom agora? Arrasou, tudo bem agora? Arrasou, feliz, parabéns. Agora, veja só. Arrasou, feliz, feliz, feliz. Arrasou, então agora, veja só. Você quer fazer mais alguma brincadeira com o pessoal que não brincou ainda? Você escolhe, mas vou brincadeira aqui. Vou fazer uma brincadeira nova, inédita, que envolve cadeira, as pessoas rodam. E a brininha, caro, então. Onde fala, DJ aí? Sai do grind. Ai, bota uma música aí, DJ. Vamos lá, chame aí seis pessoas que não acabam. Fácil, 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 fácil. Fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil, fácil. Já também já. Meu Deus, já também. Próximo.